Eu não vou curar meu compário o daquinha não não é a verdade a minha vida vindo 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 Vamos lá. 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 E agora 7.30, agora 8.30 pm, Sarado no tango, guys, Kaya wala pong pasok dito, Na moto e tao dito, guys, Wala ko, kaysa wala, Wala tao dito, tahimig diga dito, tahimig tao. Iba vlog na naman nya. Ya tolga mita um pouco. Ya. Gimba, gis. Gis, gis. Gis, gis.